Bem-vindo ao canal do Carro 44. Hamilton, reacendeu a chama competitiva após Espanha, e Red Bull Rinde favorece a Mercedes. Lewis Hamilton, que na Espanha, conquistou seu primeiro top 3, desde outubro passado, descreveu a corrida como uma das mais satisfatórias e desafiadoras em sua carreira recente. A temporada até Barcelona foi um desafio, mas capitalizamos o progresso recente da equipe, conseguir um pódio é sempre especial, especialmente em Barcelona, onde tenho boas memórias ao longo dos anos. Isso reacende aquele sentimento de paixão pela corrida, disse Hamilton. Hamilton, que agora acumula 198 pódios na carreira, destacou a importância de dias como esse para reforçar sua determinação. O fogo definitivamente está lá, precisamos apenas continuar alimentando e mantendo-o aceso. Sobre o novo ânimo na Mercedes após pódio, Hamilton expressou cautela, há uma energia renovada na equipe, o que é ótimo, mas não podemos nos deixar levar. Nosso carro tem suas peculiaridades, especialmente com o formato sprint, que limita o tempo de ajuste. Precisamos estar focados e ajustar rapidamente para maximizar nosso desempenho, disse ele. Lewis fala sobre a energia da Mercedes após bons resultados, destaca a importância de manter o ritmo, e não subestimar os desafios futuros, estamos trabalhando duro para continuar competitivos. Isso é o que importa agora. Toda a equipe está, não necessariamente em alta, mas há uma grande energia dentro da equipe, sabendo que finalmente temos a direção que precisamos seguir. Principalmente a energia da fábrica. As pessoas certamente têm agilidade em seus passos. E para mim, com certeza, é bom estar de volta a uma posição competitiva. Só quero trabalhar para continuar, mas não quero nos precipitar, isso é certo, concluiu Hamilton. As flechas de prata em Barcelona provaram que a forte aparição no Canadá não era uma atuação isolada. Além disso, o layout do Red Bull Ring, deve favorecer o W15. De modo geral, atualizações menores foram para a Áustria, mas a Mercedes prepara um grande pacote para a Silverstone. Por gentileza, inscreva-se no canal. Obrigado e até o próximo vídeo.